Lá, dá-lá-lá, 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 dá-lá-lá Mina, seu cabelo é da hora, seu corpo é um violão Meu docinho de coco, tá me deixando louco Minha Brasília amarela, tá de portas abertas Pra molde a gente se amar, pelados e santos Pois você me apitula, me deixou legalzão Não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho Music is very good A gente dá, dá-lá-lá, dá-lá Mas comigo, ela não quer se casar Na Brasília amarela, com rodas gaúcha Ela não quer entrar Feijão com jabá Desgraçada, não quer compartilhar Mas ela é linda Muito mais do que linda Muito mais do que linda Muito mais do que linda Você me deixa doido, não Na Brasília amarela, dá-lá-lá Na Brasília amarela, dá-lá-lá Na Brasília amarela, dá-lá-lá Meu docinho de coco Música Isveriporreta Oxente Paraguai Pro Paraguai Ela não quis viajar Comprei um ribóque Uma calça floru que ela não quer usar Eu não sei o que faço Pra essa mulher eu conquistar Porque ela é linda Muito mais do que linda Very, very beautiful Você me deixa doidão Bah, bah Bah, 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 bah BETRA… Bah, bah, bera de athe da da da, da 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 da, da da. Amém.